Com o programa CNH Social, o governo do estado arca com os custos da habilitação de pessoas aprovadas e que já fizeram cadastro no site do DETRAN. A grande questão é que o órgão divulga os convocados pelo site e muita gente esquece de olhar e pode perder o benefício. A última convocação ocorreu dia 10. Nós publicamos no diário oficial dois grupos de convocações. São a convocação de 400 pessoas para comparecerem no dia 19 de novembro e mais 416, na verdade, para comparecerem no próximo sábado, dia 26. O problema é que dos 416 convocados aqui de Campo Grande, apenas 62 compareceram, ou seja, 354. 85% não vieram receber o benefício e todos vão ter ainda uma última chance. Quem estava convocado para o dia 19 e não compareceu, a gente pede que na semana que vem entre no portal do DETRAN para verificar a segunda chamada. Se perder a segunda chamada, perde direito ao benefício. Já aqueles convocados para o dia 26, ainda há tempo. Vale ressaltar que essas datas são relativas a Campo Grande, mas o processo ocorre em todo o estado. Nessa primeira etapa de chamamento, algumas cidades já foram selecionadas. Já foram convocadas para o mês de outubro na região de Ponta Porã e agora no mês de novembro, Campo Grande, Corumbá, Aquidauana e Paranaíba. No total, são 5 mil inscritos. No ano que vem, vão haver outros beneficiados. Na segunda metade de janeiro para início de fevereiro, a gente faz a convocação dos outros 800 para Campo Grande, que é o total de 1.600 convocados para cá, e das demais regiões do estado. A diretora de Educação para o Trânsito do DETRAN de Mato Grosso do Sul reforça que as pessoas que fizeram o cadastro têm de ficar espertas e olhar o site toda semana para não perder os prazos. Clicando no link CNH social, com o mesmo login e senha que ela usou para se inscrever, ela vai ter a notícia do status do benefício dela. A gente recomenda que as pessoas acessem uma vez por semana para que ela não perca nenhuma oportunidade. Depois da convocação, o selecionado faz todo o processo normalmente, só o custo que é pago pelo estado. Obrigado.